Vamos caminhando com os líderes aí, né? Voltamos com cadeia e vamos destacar a onda de roubos em Cuiabá. Empresário sequestrado por bandidos e que já teve a loja assaltada por três vezes, protesta fixando uma faixa na frente do estabelecimento. É o que nos mostra esse multimídia chamado Oliveira Júnior. Mostra aí, Oliveirinha. Mais uma loja assaltada. Polícia prende e justiça solta. Onde vamos parar? Esse é o desabafo de um empresário, um comerciante aqui da Avenida Fernando Correia, região do Cochipó, que teve o estabelecimento assaltado três vezes nos últimos meses. Chegou a ser torturado, ameaçado, além do abalo psicológico, os objetos que foram levados e o dinheiro, até a aliança dele levaram durante o último assalto que aconteceu. Segundo este comerciante que prefere não ser identificado, vários comerciantes aqui da região sofreram com o mesmo tipo de crime. E ele, num desabafo, critica duramente a justiça devido à distribuição das tornozeleiras eletrônicas, que acabam colocando de volta nas ruas os criminosos. Por que o senhor colocou essa faixa na frente da sua empresa? Faixa foi uma maneira de protestar, porque a gente não tem a quem recorrer, porque é a terceira vez que eu sou assaltado aqui. Então, fui assaltado, fui sequestrado, me levaram em casa, me torturaram com arma na nuca, arma de grosso calibre na nuca. Então, eu coloquei a faixa para protestar, para ver se com isso a justiça acorda e deixa o criminoso preso, cumpre pena, porque do jeito que está, está impossível. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. A polícia está desestimulada de trabalhar com isso. Então, a faixa é simplesmente uma maneira de protestar contra a atitude do judiciário. Eu nem chamo hoje o bandido de bandido mais, eu chamo de profissional do crime. Eu não sei se o bandido é o profissional do crime ou se é quem está mandando soltar. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.